Galha Azul é nossa! Esta motocicleta é uma Honda CBR 300 cilindradas. A 200 metros à frente está o corpo do condutor, Rubicley dos Santos Martins, de 33 anos. Ao lado, os socorristas do bombeiro, já preenchendo o boletim de óbito. Este é o caminhão que se envolveu no acidente. O motorista muito abalado não quis falar o que aconteceu. Porém, um representante da empresa, o qual pertence o caminhão, a Transresíduos, disse que testemunhas relataram o fato, mas não nos repassou as informações. A Polícia Rodoviária Federal isolou o local até a chegada da Polícia Científica e do ML. O acidente aconteceu por volta das 7h30 desta quarta-feira, dia 3. É mais um acidente neste trecho da rodovia com a sinalização precária. Que tal, senhor governador Beto Richa? Investir a verba arrecadada através de multa, principalmente na questão dos faróis acesos em sinalização da rodovia. Fica aí a dica.